Então, item 16, processo 48.500, 6880, 2013, 46. Recurso administrativo interposto pela Petróleo Brasileiro ACA, em face do AI-433-TN-2461 de 2013, lavrado pela Arcesp, que aplicou penalidade de multa à usina termoelétrica refinaria, presidente Bernardes. Diretor relator, doutor José de Rosa. Por meio da portaria 923 de 1977, a Petrobras foi autorizada pelo Ministério das Minas e Energia a explorar a usina termoelétrica refinaria presidente Bernardes, situada na cidade de Cubatão, com potência de 24.000 kWh, para seu uso privativo. Em 8 de 8 de 2013, a Arcesp expediu o alto de infração 433 para a Petrobras, aplicando a penalidade de multa no valor de 5.387 reais, por ter a empresa descontinuado, sem autorização da ANEL, a operação de três turbogiradores da usina térmica, sendo dois de 2.500, um de 7.500, reduzindo então a potência da central geradora de 24.500 para 12.000. A Petrobras recorreu ao tempestivamente da decisão, argumentando em síntese que foi autorizada a produzir energia elétrica para o seu próprio consumo como autoprodutor, sendo que a usina térmica encontra-se atualmente em processo de desativação. As obrigações constantes do artigo 63 do decreto 41019, que regulamentam o serviço de energia elétrica, são vinculados ao artigo 54 seguindo do mesmo decreto, sendo esses aplicáveis aos funcionários de serviços públicos de energia elétrica, não sendo aplicável ao autoprodutor, como é o seu caso. No tocante, a obrigação contida no artigo 2º do inciso 10 da resolução 389-2009, e ao suposto descumprimento do item 1 da portaria MME-923, a ANEL e a Arcesp tiveram conhecimento da desativação dos turbogiradores, e que em atendimento ao TN 1.992-2010, apresentou à ANEL a documentação requerida para alterar a capacidade instalada da usina, e em 18 de junho de 2013 foi expedida a resolução autorizativa 4184. A Arcesp manteve a decisão de aplicar a multa, e em 7 de 11 encaminhou os autos do processo à ANEL. Em 16 de janeiro, a Petrobras protocolou na ANEL esclarecimentos adicionais sobre o assunto. É o relatório. Procuradoria. O que trata-se de um recurso em face de um auto de infração aplicado pela SESP? Nesse caso, a Procuradoria não exarou o parecer, então, nesse caso, deixa a Procuradoria de opinar. Trato-se de recurso contra a multa aplicada a Petrobras por causa da desativação de três turbogeradores, já citados, da usina térmica do presidente Bernardes, sem autorização prévia da ANEL. A recorrente reclareceu que a usina térmica encontra-se atualmente em processo de desativação, sendo que as novas unidades do processo produtivo da refinaria já estão sendo alimentadas pela conexão com a UTE Eusébio Rocha, também de sua propriedade. Informou também que, após a conclusão das interligações entre a UTE Eusébio Rocha e a refinaria, a usina térmica do presidente Bernardes será toda desativada, e a carga elétrica da refinaria será suprida exclusivamente através das instalações da UTE Eusébio Borcha. A Petrobras ressaltou ainda que deu conhecimento em diversos oportunidades a ANEL e a ARCESP do descontinuamento dos turbogeradores que reduziram a capacidade instalada da usina térmica do presidente Bernardes de R$ 24.500 para R$ 12.000. De fato, conforme o documento juntado aos autos, verifica-se que, em junho de 1999, a Petrobras encaminhou à agência estadual ficha técnica da usina térmica o presidente Bernardes de Uniconstra observação sobre a desativação do primeiro turbo gerador de R$ 2.500. Já em 2011, foi protocolada na SCG correspondência com a solicitação de alteração da capacidade instalada da usina térmica para R$ 19.500, considerando a desativação do segundo turbo gerador de R$ 2.500. Também em 2011, foi protocolada na SCG correspondência na qual a Petrobras solicita a renovação de autógrafo da usina térmica, ocasião em que foram apresentados os seguintes documentos do memorial descritivo, que faz referência à migração das cargas elétricas da refinaria para a UTE Eusébio Borcha e à desativação de caldeiras e geradores da UTE Presidente Bernardes, bem como a ficha técnica mencionada na desativação de dois turbo geradores. Já em 2012, em atendimento à resolução normativa 420, a Petrobras enviou para a SFG a documentação relativa à comprovação de potência instalada de potência líquida, constando explicitamente a potência instalada de 12 mil kW, o que reflete a informação da desativação do terceiro turbo gerador de 7.500. Em março de 2013, no âmbito do processo de renovação de otorga da UTE, foi protocolada correspondência com os documentos de esclarecimento adicionais, na qual foi novamente formada a potência da usina de 12 mil, já com três unidades geradoras desativadas, sendo explicitado que a usina térmica Presidente Bernardes encontra-se em processo de desativação e que as novas unidades do processo produtivo da refinaria já estavam sendo alimentadas pela conexão com a UTE Eusébio Rocha e que, além disso, a Petrobras, em abril de 2013, protocolou nova correspondência em resposta a pedido de esclarecimento solicitado à SFG. Observe-se que a ANEL, em 18 de junho, publicou resolução autorizativa nº 4184, autorizando a Petrobras a permanecer explorando a UTE Presidente Bernardes no regime de autoprodução de energia com 12 mil kW, sendo que o processo de renovação da otorga estava tramitando na ANEL desde o ano de 2011 e que a desmobilização das unidades vinha sendo informada desde 1999. Dos autos, observe-se que ainda que a Petrobras, durante todo esse processo, não deixou de cumprir com as determinações da Agência Estadual e da ANEL. Assim, ao contrário do entendimento da excesso, não vislumbre razão, no presente caso, para aplicação de penalidade, tal qual a que foi estabelecida por meio do Auto de Inflação 433. Primeiro, porque a Petrobras agiu com proatividade, mantendo as informações sobre a usina atualizada. E segundo, e mais importante, porque se trata de autoprodutor. Com efeito, a Petrobras tinha autorização para explorar a usina com 24 mil kW, no regime de autoprodução. Assim, o fato de ela ter decidido desativar algum turbo, alguns turbos geradores, por não serem mais necessários, não pode ser enquadrado como algo passivo de penalidade, pelo simples fato de não ter pedido anuência prévia na ANEL. Repita-se, trata-se de uma terminaia que produz energia elétrica para o uso privativo, sendo propriedade da Petrobras, os bens empregados na geração de energia. No ponto, a Cícia razão é recorrente ao afirmar que não há obrigação contratual ou legal para que seja devolvido aos turbos geradores ou outros bens aplicados para a geração de energia elétrica para consumo da própria refinaria. refinaria, nos termos do parágrafo 2º do artigo 20 do Decreto nº 2003, barra 96. Em outras palavras, o fato de ter descontinuado equipamento de superviabilidade não causou a terceiro qualquer prejuízo. É certo que o inciso 10 do artigo 2º da Resolução Normativa 389 estabelece como obrigação do agente organizar e manter atualizado o cadastro de bens e instalação da central geradora, solicitando a ANEL prévia anuense para qualquer alteração de suas características técnicas. É certo também que o inciso 5º do artigo 5º da Resolução Normativa 63 tipifica como infração sujeita a penalidade de multa deixar de submeter a prévia aprovação da ANEL nos casos exigidos pela regulamentação ou pelo contrato, projeto de obras e instalação de energia elétrica e suas efetuais modificações, assim como proceder a sua execução de desconformidade com o projeto aprovado e com os prazos estabelecidos. No entanto, a Petrobras, como já demonstrado, manteve atualizada a informação sobre as instalações da usina até o presidente Bernardes, ressaltando o processo de desativação das unidades geradoras. Só não tinha o ADANEL formalizado na referida alteração. Além do mais, considero importante salientar que não haveria motivo para a ANEL negar a diminuição da potência instalada e que esse tipo de informação, no caso potência instalada, no caso do autoprodutor, como é o presidente, presta somente para fins estatísticos. A afirmação de que a usina estava operando em situação irregular me parece um tanto quanto inadequada. Afinal, a Petrobras tinha autorização para operar usina térmica de 24 mil kW. E, nesse caso particular, quem pode mais, pode menos. Assim, diante do contexto em que se observa que a situação do ATR já está regularizada, tanto que a ARCESP quanto a ANEL foram informadas das alterações das características técnicas da usina. E, sobretudo, por se tratar de autoprodutor, a aplicação de multa à Petrobras não merece prosperar. Do exposto de consta do processo, voto por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela Petrobras e por conseguir cancelar o autoinflação 433 lavrado pela ARCESP. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Voto também com o relator. Proclamo que a auditoria decidiu por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela Petróleo Brasileira, a Petrobras, por conseguinte, cancelar o auto de infração número 0433 TN 2461-2013, de 8 de 8 de 2013, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento de Energia do Estado de São Paulo, a SESP. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.